Conexão Itajubá está recebendo aqui pela primeira vez um dos o coordenador da Copa Regional aliás coordenador fotógrafo né Gandula também da Copa Regional de Futebol Amador que acontece em Itajubá Pedro Graciane Pedro é um prazer estar te recebendo finalmente a gente consegue né bom dia bem vindo. Bom dia Otávio bom dia a todos os ouvintes da Conexão Itajubá é um prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre esse esporte maravilhoso né que é o futebol. É verdade é verdade também estamos aqui recebendo já os papudos Santana pelo centro Santana Bom dia Otávio bom dia a todos bom dia professor Marcílio que está aqui a minha direita também o outro Botafoguense nota dez e estamos aqui pra falar desse futebol não só futebol Itajubá mas do Brasil. É você falou outro Botafoguense porque quem mais é Botafoguense aqui? O Pedro Botafoguense? Então pronto. Me queimou. Era a esperança era a esperança era a esperança minha era a esperança minha. O do Marcílio. Marcílio bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Pedro, bom dia Júlio, bom dia ouvintes da Rádio Panorama, bom dia internautas ligados no programa. Sempre rimando com a sua introdução poética. Bom eu vou de vão direto aqui ao assunto com o nosso amigo Pedro. Ô Pedro, estamos aí já nos finalmente da Copa Regional da Série Prata, decisão da Série Prata da Copa Regional de Futebol Amador. E aí? Como estamos andando? Exatamente. Ontem a gente teve o segundo jogo do Triangular. Esse jogo aconteceu às nove horas da manhã no estádio Coronel Belo Lisboa. Foi um jogo muito disputado. Apesar da equipe do Red Bull jogar contra o Pineapple e fazer três a zero na equipe do Pineapple. Foi um gol de um lateral esquerdo e dois do centroavante que foi o destaque da partida. E tem sido jogos, eu não diria memoráveis, mas marcantes. Qual é a diferença? Memoráveis seriam da Série Prata com qualidade muito elevada. Eles têm muita raça. Grandes jogos. Esses três times subiram para a Série Ouro, né? Mas são jogos marcantes realmente pela entrega de ambos os times. Não somente nessa fase final, mas em todo o campeonato. Exatamente. E esses três times estão mostrando uma superioridade técnica e com a raça também fizeram com que os três subissem para a Série Ouro, né? Então, ontem tivemos o penúltimo jogo. Na próxima semana, no domingo, teremos o jogo final, né? O último jogo do Triangular, que é Pedra Preta e Pineapple. Se Pedra Preta ganha do Pineapple, ele pode concorrer ao título em saldo de gols. Clássico, né? É um clássico de Pedralva. Isso mesmo, clássico. Tá vendo, Santana? É o que dá para botar um pedralvense na mesa. Tem que dar palpite, né? Mas são três equipes, dessas três equipes que subiu para a Série Ouro, duas são de Pedralva. Então, a gente nota que Pedralva realmente está se destacando. Mas já se destaca desde o tempo de Marcílio, segundo ele. É verdade isso, Marcelo? É, claro. Não deixe de ter sua verdade. Seu fundamento, né? De ter seu fundamento. O Danilo não joga não no time? O Danilo joga bem, Botafoguense, lá de Pedralva. Ô Pedro, o Danilo joga no time? Tem que verificar. São 60 jogadores, 30 do Pedra Preta e 30 do Pineapple. Ô Pedro, como é que está a situação? O Red Bull já jogou com o Pedra Preta e empatou, não foi? Sim, o Red Bull empatou em 1x1, o Red Bull tem hoje, empatou e ganhou ontem, ele tem hoje 4 pontos. O Red Bull jogou ontem? Jogou ontem contra o Pineapple. Ah, foi Red Bull e Pineapple? Isso, eu trouxe até aqui as estatísticas dos times. Ah, agora falta jogo, e o Red Bull e o Pineapple foi, repete o placar? 3x0. 3x0 o Red Bull. O Pineapple é ontem. Agora vai jogar o Pineapple contra a Pedra Preta. Contra a Pedra Preta, isso mesmo. E quem ganhar desse jogo... Se o Pedra Preta ganhar com o placar de 4x0... Vai no saldo de gols agora. Vai no saldo de gols. Se o Pineapple vencer, ele consegue chegar no vice-campeonato. Quer dizer, por enquanto então o campeão é o Red Bull. Por enquanto, se o campeonato acabasse hoje, o campeão seria o Red Bull. É que nem o Flamengo. Isso. Se o campeonato acabasse hoje, o campeão seria o Flamengo. Ele tinha que colocar o Flamengo na história, gente. Rapaz, é impressionante. Segura a ansiedade, Otávio. É a síndrome de... Eu só dei um exemplo. Segura a ansiedade. É a mesma coisa no campeão de futebol amador. Flamengo vai ser campeão brasileiro, pode ficar tranquilo nisso. Não, mas eu só dou um exemplo. Só segura a ansiedade. Pelo amor de Deus, é os caras. Não, isso dá a partir do choro de um Botafogo. O que não ajuda? Ajuda ele aí. Dá um lenço pro Marcílio. Vai ser campeão da Libertadores também, não? Não, não. Dura a ansiedade, velho. Libertadores, não. O pessoal já tá se manifestando aqui na internet, falando, olha aqui, ó. O Jandir, ó. Tô assistindo, hein? Vamos ganhar hoje do Havaí. Boa. Hoje 3x0 no Havaí. Mas, então, estamos finalmente também da terceira Copa. Exatamente. Beleza. A última rodada, então, no próximo domingo. No próximo domingo vai completar 70 jogos. No próximo domingo. Também. Também. Namorada. Os amigos. Porque as pessoas vão ao estádio hoje porque elas querem ver ou alguém que elas conhecem, principalmente no esporte amador, né? Ou alguém que elas conhecem ou então o que elas ouviram falar no dia a dia. Legal. E muitas vezes tem visto, principalmente na série ouro, a gente viu muito, pessoas que ouviram falar dos times, que os times jogavam bem, que os times apresentavam um futebol diferenciado. E também isso tem acontecido na série prata. Os familiares, os amigos e também as pessoas que gostam do futebol e querem voltar a sentar, né? Na arquibaracada. Na arquibaracada e ver um bom espetáculo. Não somente um bom futebol lá dentro de campo, mas um espetáculo. Legal. Ter toda a acessibilidade. Ô Pedro, eu queria combinar contigo, se é possível, a sua volta aqui na próxima semana, quando acaba, pra gente fazer o balanço final de número de gols, quem são os artilheiros, a melhor ataque, a melhor defesa da série prata e ouro. Sim. E fazer esse balanço geral. Então, por enquanto, olha, a gente só parabeniza não só a sua equipe, aonde consta o Santana. Isso aí. E o pessoal, toda a organização da União de Clubos Amadores, o pessoal da Liga, a Prefeitura que está apoiando. E, principalmente, aos dirigentes e aos atletas que estão participando dessa competição. Não pode esquecer disso. A gente sabe que não é fácil, principalmente o pessoal que vem de fora, né? Trazer jogadores de Pedralva, de São José do Alegre, Maria da Fé, que estiveram aí. Não é brincadeira. É uma logística interessante. Pois é. E estão aí, disputando, principalmente o pessoal de Pedralva, né, Marcílio? Que tá... Nós acreditamos que neste domingo agora deverá vir a Itajubá uns três ônibus de Pedralva. Que legal, hein? Um pouco do Painepa, um pouco do Pedra Preta, então... É Pedralva contra Pedralva, né? É, ué. É o clássico. É o clássico. O clássico. Tem que apoiar o seu time. Então vai dar o quê, Marcílio? Pedralva. Pedra Preta. Vai dar Pedralva. Vou acertar uma, hein? Pena que no Bahia ontem não deu Pedralva, né? Não deu, não deu, não deu. Quase deu a Pedrada, né? Mas tem o Lucas. O Lucas, é... Só que ele participou bem e se ele não participa num contra-ataque do Flamengo ali, retirando uma bola ali... Calma que isso é pro próximo bloco. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos num intervalo rapidão e já voltamos com a segunda parte do Papo de Esporte. Pedrão, obrigado. Continua aí, tá? Queria agradecer a todos aí os ouvintes, né? A vocês da mesa, ao Otávio. E também queria agradecer aos organizadores do campeonato, né? Sim. A Prefeitura, a coorganização da UCASM e todas as pessoas que têm feito isso acontecer. Não somente os atletas, mas os torcedores também. É isso aí. É isso mesmo. Vamos então a esse breve intervalo e já voltamos com a segunda parte do Papo de Esporte e o Pedro continua conosco aqui participando. Vai falar do Palmeiras, ele. Claro. Alguém tem que falar do Palmeiras aqui, né? Voltamos já já.